Em Galileia, a Polícia Militar prendeu hoje pela manhã o adolescente suspeito de cometer o ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Quando a pessoa rouba e depois mata a vítima, essa é a ideia do latrocínio. A gente deu esse caso aqui no Balão Geral, a vítima é um homem de 58 anos que estava andando pela cidade e levava uma quantia de dinheiro em um dos bolsos da roupa que ele usava. Após diversas ações de busca, os militares conseguiram localizar esse jovem. Após a avaliação médica, ele foi conduzido para a sequência dos atos de acordo com o que manda a lei. Foi naturalmente apresentado e tem que falar que foi apreendido, não foi preso. Uma ação da polícia recuperou quase 10 mil reais furtados em estabelecimento comercial de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. O Fantoni vai repercutir esse caso. Mas, Fantoni, se recuperou o dinheiro, está ótimo, né? É, Nicomé, imagina a satisfação do comerciante numa situação como essa, pós-pandemia, difícil para vender mercadorias. E aí, o cidadão, no último dia 6 desse mês, ele invadiu o estabelecimento, furtou mercadorias e também uma quantia em cheques estimada em 10 mil reais. A polícia se viu cruzando as informações, utilizou câmeras de segurança, mas aquela conversa, aquela boa conversa, calma, conversa aqui, conversa ali, chegou até o suspeito. Representou, fez o pedido de busca e apreensão na casa dele e os investigadores foram até o imóvel e conseguiram recuperar parte das mercadorias, mas os cheques ao valor de quase 10 mil reais. O cidadão não se encontrava em casa. Ele está em local incerto e não sabido, mas é aquela situação, Nicomé, em breve nós vamos falar dele aqui. Ele foi levado à delegacia de uma forma espontânea ou de uma forma induzida pela justiça, né? Então, de uma forma ou de outra, ele vai ser levado à delegacia já já, mas, em parte, o prejuízo do comerciante já foi recuperado. Então, agora é só as investigações que avançam para que o suspeito seja levado até o presídio, Nicomédias. É. É que o Fantônio falou uma coisa interessante, né? O comerciante tomou um prejuízo num tempo desse de pandemia, né? Aí, quando a polícia recupera, a gente tem que realmente aplaudir, né? É um trabalho feito com sucesso, né? Com sucesso. Parabéns aos policiais e, certamente, vão receber aquela tradicional nota meritória, né? É, com certeza. Vai para a ficha. Obrigado, Fantônio e Peço. Daqui a pouquinho você volta.